Bora fazer comigo esse uniforme? Com o lurex, a gente vai cortar apenas frente, uma vez. Agora com a elanca, a gente vai cortar frente uma vez e costas uma vez, pra poder fazer o forro. Vamos cortar também saia godê e cortar a calça. Agora a gente corta o coso de elástico e o punho das pernas. Bora costurar. Costura o meio das costas, pra ficar com a costura bem reforçada. Junta as costas com a frente, com forro e com lurex. Ficou assim. Agora costuramos a saia. Eu gosto de colocar elástico na cintura, pra ficar bem acinturadinho, fica lindo. Na calça juntamos frente e trás, e colocamos o coso de elástico e os punhos das pernas. E ficou assim nosso uniforme, olha que lindo. Eu fiquei apaixonada com esse uniforme. Espero que você também tenha gostado. Beijo! E aí E aí